Olá! Vou ter que regravar o vídeo, vou regravar na íntegra, porque ficou o som horrendo, picado, né? Até parece que não querem que eu poste, mas é problema... sei lá do que, não sei. Vou ter que regravar, tá? Quarta lei, vou ouvir aqui, vou falando, na íntegra. Ah, vocês não sabem como eu sou teimosa. É por isso que eu estou viva, por teimosia. Então, aqui eu tô falando que parei na última lei, na lei de... eu parei na última lei, segunda lei, se não me engano, lei de perdão, né? Lei de doação. Peraí, primeira lei, potencialidade pura. Segunda lei, perdão. E a terceira lei, causa e efeito. Quarta lei, certo? Então, o que que acontece? Na primeira, é o autoconhecimento. Ela é a prática de você ficar todos os dias, ficar 30 minutos em contato com você mesmo. Dentro das suas possibilidades. Dentro daquilo que você pode, certo? Porque nós temos um limite dentro da nossa vida. Numa reencarnação, não é possível você abarcar toda a potencialidade que você tem, não dá? Mas na meditação, com esses mantras, ele propicia você, dentro do seu... depois trazer para o consciente aquilo que é possível. Então, é bom fazer a meditação, porque ela vai mesmo mais além. Não discordo do que vá. E por falar em discordar, outro dia também eu falei de que eu não concordo com a posição do músico, né? Que a música transforma. A música transforma, mas não na intensidade que ele está colocando, certo? A música é poderosa. Ela transforma você, mas, por exemplo, você tem que levar... Mas não vai mudar a sua força de vontade, não vai mudar os seus hábitos. A música não vai fazer isso, tá? Então, uma outra live com o poder oculto da música, eu vou falar sobre isso para vocês. Agora eu vou repetir essa live para tirar a antiga que está lá e colocar essa aqui, tá? Porque o som ficou péssimo depois de uma parte do vídeo, está tudo picado. Então, aqui eu estou lembrando que, na lei do karma, o que é importante? As nossas escolhas. As nossas escolhas. A nossa memória. Nós somos um feixe de escolhas, um feixe de memória. O nosso espírito é isso, nós. E... As nossas desejos, né? Porque de tanto que você repetir, você vai ter um desejo de fazer aquilo novamente. E aí, desejo, desejo, desejo. Então... Na lei de doação, você pode, né? A primeira é aquela que entra dentro da sua potencialidade pura. A segunda lei é aquela que vai entrar dentro da sua... Da sua doação, doar um pensamento bom para cada pessoa, que você encontra mentalmente. Se quiser fazer também verbalmente e com atitudes também. A terceira lei é a lei de causa e efeito, que é essa que eu estou falando. Nós somos compósitos de três feixes. As escolhas. A memória, que vai memorizar isso que a gente fez. Como um computador, né? Você faz uma vez, ele memoriza. Ou um celular, às vezes você faz uma vez, ele memoriza. E o desejo, que isso não tem nem no computador, nem no celular. Certo? Por isso que precisa tomar cuidado. Então, aqui eu estou falando da lei de... Da potencialidade pura. Deixa eu voltar um pouquinho para lembrar como é que eu comecei. Foi depois que interrompeu. Toda vez que faz alguma coisa, que toca aqui, ou que interrompe, dá pau. Aí pode desistir que o vídeo vai sair uma porcaria. Da próxima vez eu vou desligar e vou voltar. Então, eu estou falando da lei da potencialidade pura, que é ser o que você é. Simplesmente ser o que você é. Você ser o que você é. E nos casos em que você é o que você é. Mas existem as limitações sociais para você fazer isso. E quando você enfrenta as limitações sociais, fica mais difícil. Deixa eu chegar no pedaço que eu já falei isso daqui, o comecinho. E nós paramos na última lei. Isso eu já falei para vocês. Nós vamos entrar na quarta lei. Eu já falei da primeira. Da terceira. Da segunda. Da terceira. Essa quarta lei. Depois vocês podem olhar nos vídeos, tá bom? Aí, lembrando que faz cada lei, né? Que eu já falei nesse vídeo agora. Deixa eu ir mais um pouquinho para frente. Para pegar agora do ponto que eu parei. E na próxima vez, olha, interrompeu o vídeo. Porque aquela hora interrompeu porque estavam ligando. E tinha mais um alarme. E um raio caiu tudo na mesma hora. Depois disso, o vídeo tomou droga. Então, é possível você localizar para entrar dentro das suas potencialidades. Através da meditação, né? E das suas intenções. E da última lei do karma. Dos feixes, certo? Que eu já falei aqui. Eu vou... Eu fiquei com tanta raiva que aconteceu isso no vídeo. Que agora, toda vez que acontecer isso, eu vou pegar o vídeo e vou gravar tudo de novo. Na íntegra. Porque quando a gente deixa e vai fazer outro vídeo, não sai igual. Esse vai ficar igual. Vai ficar igual. Quando eu temo com uma coisa, olha... É um pouco contrário que o de Pak Chow. Eu aceito. Eu aceito, mas eu vou corrigir. Mas vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, a gente pode e deve modificar algumas escolhas. Certo? Estou ainda lembrando da lei do karma. Para que elas não tenham constatado em nossa vida. Então, tem a lei de doação. Que você pode fazer mentalmente. Doar coisas boas para as pessoas. E a primeira... De todas as leis. A que eu mais gosto. Que é a lei do mínimo esforço. Ela vai exigir de você nada mais do que você ser o que você é. Não é bárbaro. Então, algumas situações dessa lei, elas tornam difícil você ser você mesmo. Por exemplo, você se sente de uma forma, mas o seu visual é outro. O seu corpo, às vezes, é outro do que você está sentindo. Né? E, por isso, muitas pessoas se utilizam disso, às vezes, para enganar. Eu sou de um jeito, mas eu sou velhaco. Eu sou velhaca. Então, eu vou utilizar essa imagem que eu passo. E vou enganar o próximo, com certeza. Porque não? Ele está acreditando na minha imagem, na verdade. Quando eles estão fazendo isso, na verdade, eles estão enganando a si mesmos. Porque estão fixados na satisfação, pura e única satisfação, do orgulho, do egoísmo. Então, tem pessoas que se utilizam da aparência para clamuflar ou tentar parecer mais do que são. E, muitas vezes, enganar pessoas daquilo que eles não são. Para tirar benefícios, né? Ganhar a confiança da pessoa. São aqueles que ficam dentro do armário. São aqueles que têm a aparência de uma forma, eles têm a sensação de uma forma, mas são de outra. Nesses casos, elas se utilizam daquela aparência e se escondem como hipácritas, né? Ou ela coloca realmente o que ela é, né? Existem essas duas posturas. Mesmo que aquilo que ela seja, seja diferente da aparência interna. Então, ela vai, se mostra, enfrente à parte social, né? Que vai contra ela. E essa coisa de sair do armário, muitas vezes, sair do armário é a lei do mínimo esforço. Às vezes, você tem que fazer um esforço em relação à sociedade, não em relação a você. E, na verdade, é isso mesmo, né? Você encarar as críticas que você vai receber daquilo que você está sendo, né? São questionamentos que você vai lançar para a própria sociedade. Naturalmente, isso acontece, né? Eu falo no meu próprio caso. Sou uma mulher, toco bateria, né? Aprendi desde pequenininha, eu senti a necessidade de tocar instrumentos de percussão. Mas abafei isso durante muito tempo. Pelo menos convenções sociais, pelo preconceito, né? Do meu próprio local, né? Familiar. E eu gosto de trocar bateria, eu gosto de mexer com finanças. São coisas mais dominantes do mundo masculino. Isso não quer dizer que seja masculina. Sou feminina, sou uma mulher, sou hétero. Mas, antigamente, isso era um tabu muito grande. E a mulher teve que superar todo esse tabu em cima dela, né? E foi aquela coisa na França de queimar o sutiã em praça pública, etc. São esses movimentos que, realmente, quando a gente é o que é, a gente vai acabar fazendo, né? E chocando, às vezes, a sociedade. Mas são necessárias essas movimentações, essas turbulências, né? Então, quando a gente está encaixada nesse corpo, dentro de nós, está a parte que nós somos. É o espírito. Pode ser diferente do corpo que se manifesta. Ou pode estar perfeitamente encaixado, né? E essas atitudes sociais é que vão diferenciar, muitas vezes. E que você, a gente, quando vem de uma forma muito radical, completamente diferente do nosso corpo, é justamente pra isso. Pra questionar a sociedade. Porque tudo passa. Tudo é passageiro. Inclusive o nosso corpo. Mas o que fica são as nossas lealdades, as nossas intenções, os nossos devotamentos, as nossas construções emocionais e espirituais. A gente não controla o externo. A gente controla nós mesmos. O fato de você se esconder, denota sim. Eu vou me esconder, mas eu vou controlar o que? As críticas. Eu vou controlar, eu não vou parecer tão esquisita ou esquisito. Eu não vou ficar marginalizado. Eu vou fazer parte da sociedade. E nem sempre essa parte da sociedade, ela tá bem assentada. Às vezes ela tá precisando dessa turbulência. Pra evolução. Pra abrir os horizontes. Porque tudo é passageiro nessa vida. Tudo é passageiro. Então, hoje tem muitas coisas, convenções que já foram quebradas bastante. Separações de casais que nem sempre são as mais adequadas. Mas, naqueles casos de violência graves, são necessários. O que eu sofri muito, assim, na minha carreira profissional foi a discriminação. Porque sempre os melhores serviços que eu ganhei mais foram mulheres que me contrataram. E teve também os concursos públicos. Aí ninguém podia interferir. Se bem que podia até em alguns lugares que eu fiz. Eu tive pessoas que puderam interferir, mas não interferiram. Que foi mais difícil eles impedirem que eu entrasse através de concurso público. E? Deixa eu voltar aqui aonde mais ou menos eu parei. Porque pra complicar, né? Já tá tão fácil, né? Eu fazer isso daqui de novo. Então, pra complicar, mudou. Sem eu querer pra um outro vídeo, eu tenho que achar de novo onde parou. A dificuldade. Mas eu não tô acostumada. Aí eu já passei por tanta coisa, meu Deus. Então, agora começou aquele pedaço que tá todo picado. Eu tô falando, né? Eu acho que vocês aí também devem ter ouvido. Vocês que assistiram a live. Não sei se vocês vão assistir de novo, mas... Eu tô falando da Elke Maravilha. Na época que ela aparecia, ela era o que ela era. Ela não se esconde. A Elke Maravilha foi uma artista muito famosa aqui no Brasil. E você ouvia ela falar, saia suave, saia amoroso. Completamente diferente do aspecto dela, que era um pouco chocante. Tipo uma coisa exagerada, né? Bem exageradona. E ela, quando ela falava, era uma mansidão, uma suavidade, um amor. Então, é poderoso quando você é o que você é. E faz isso amorosamente. Porque você se aceita. E essa lei, quando ela é praticada, você observa, na natureza, ela funciona com naturalidade e com simplicidade. Por exemplo, o peixe na água, ele sai respirando. O pássaro sai voando. Ele tem asas pra isso. A aerodinâmica dele é feita pra isso. E tem peixe que tem asas. Só que, ainda bem que não existe cobra com asas. Que já falaram, já mostraram cobra com asas. Mas é muito raro. Eu penso, só lembro que a cobra, ela é mortal ainda. Se voasse, pior seria pra nós. Então, essa ligação. Quando a gente aprende essa ligação com a natureza, nós conseguimos realizar os nossos desejos. Isso é muito importante. É por isso que, depois, ele dá uma prática pra gente fazer o Deepak Chopra. Ele dá duas práticas. Nesse capítulo são duas. Se você observar a natureza, você vai desenvolver essa simplicidade. Ele diz que as pessoas, na natureza, a gente, por nossa natureza, quando a gente segue a nossa natureza, a gente não precisa se esforçar. E aí ele fala que, num dos textos sagrados dos Vedas, esse princípio é conhecido como economia do esforço. Faça menos e realize mais. Não é? Incrível isso. E é a mesma coisa que nós sermos mais leves, conseguirmos as coisas de forma mais fácil. E, no caso, ela era suave, a Elke Maravilha. Ela era parecida com uma drag queen, mas ela passava uma amorosidade, uma doçura impressionante. E ela se assumia, porque é muito mais fácil a gente se assumir do jeito que a gente é. E sucesso ela tinha, né? O Clondovil também. Clondovil maravilhoso, bem sincero, honesto, gentil, também amoroso, né? E tinha a personalidade dele um tanto quanto, assim, exasperada, né? Ele falava o que ele pensava mesmo. E, geralmente, as pessoas que se assumem, elas são assim, elas são muito sinceras. Então, a pessoa que ela assume, ela já tem a força dentro dela. Ela não precisa forçar nada, nem pra conseguir as oportunidades. Ela é, simplesmente, o que ela é, as oportunidades caem nas mãos dela. É isso que é. Essa lei de você ser o que você é. E tem, assim, muitas pessoas que precisam descobrir que elas estão tão... Se deixaram tanto levar. Tem pessoas que se deixaram tanto levar pelas pressões sociais, pela criação, pelas imposições. Quando nós somos pequenos, nós temos necessidade dessas imposições. Mas, depois, a gente tem que ir raciocinando dentro da nossa personalidade e mantendo isso, né? E mantendo o quê? Nosso interior dentro da nossa personalidade. E, às vezes, a gente tem que fazer um esforço a mais. Porque, na nossa casa, na nossa família, nos nossos ancestrais, não tem esse caminho. Nós é que vamos abrir. Muitas vezes, você, que, às vezes, está passando por uma dificuldade dessas, pense, você é diferente e você veio pra abrir caminhos dentro da sua família. Principalmente, quando a gente se sente um estranho no ninho. Pode ter certeza que é pra isso que você tá ali. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa lei é se aceitar. E, muitas vezes, você abafa isso, porque você sentiu que iria afrontar e causar muito transtorno no seu meio. Então, quando eu era católica, eu ia na igreja assistir às missas. Até hoje, quando eu tenho vontade, eu vou. E eu prestava muita atenção no evangelho, né? E eu ia, prestava atenção. Eu era a única da minha família que iria, né? Dos filhos, eu era a única que fiz isso, né? Com os meus pais. Então, eu fiquei, desde onde eu me lembro, por gente, uns 5 anos de idade, até uns 13 anos, eu ia com eles. E eu lembro que, nessa época, eu tinha muito pensamento positivo. E eu tinha mais 100 pessoas, 100 colegas, amigos na escola. Eu era muito popular, né? Porque eu me dava muito bem com todos. E eu tinha muito essa coisa de me colocar no lugar do outro, né? E isso me fazia uma pessoa, assim, muito próxima dos meus amigos, né? E depois disso, eu fechei um pouco isso daí, porque eu fiquei muito na parte científica, teórica. E um pouco perdida, digamos assim, mas mais concentrada. E foi deixando isso de lado, né? Mas isso é muito importante a gente ter. E, assim, eu sempre pratiquei, né? As coisas que eu fazia. Se eu achava que a coisa estava injusta, eu corrigia. Sempre foi muito certo comigo mesmo, né? Muito justa. E, na época em que eu tive esses conhecimentos, Eu tive muitas perturbações, assim, na época da adolescência. Daí, a minha casa vivia cheia, né? Uma vez por mês tinham padres na minha casa. E no final do ano, minha mãe convidava. E, mesmo assim, né? Eu estava já com umas dúvidas existenciais. E me apresentaram o livro de Kardec. E eu comecei ali. E eu tive que enfrentar. Por isso que eu estou contando toda essa história. Eu tive que ir contra a sociedade que me circundava ali, né? De uma forma bem profunda. E eles me emprestaram, até os padres, né? E emprestaram livros do Padre Quevedo. Mas, nossa, diante da sabedoria que eu estava adquirindo dentro dos livros de Kardec. Nossa! Não havia, assim, nenhum argumento plausível nesses livros desse padre, né? Então, eu continuei com o Kardecismo. Eu li os livros, mas continuei com o Kardecismo e fui embora. E, então, o que aconteceu foi que eu tive que me adaptar. Com meus pais católicos, né? Com os padres e com a minha mudança de prática, né? Mas não mudou por que eu fiquei no Kardecismo. Porque não mudou a minha fé. A minha fé continuava a mesma. Porque, inclusive, ressaltava e explicava como brilha uma luz. Aquilo que eu já acreditava na Igreja Católica, né? E, de uma forma mais profunda, isso acontecia. Então, eu fui me encontrando, né? E fui trabalhar nesse lugar que dava as explicações sobre Kardec, né? Era uma instituição que trabalhava com crianças especiais. E lá tinha um curso que durava cinco anos, né? Com os conhecimentos do Allan Kardec. E eu fiz o curso. Aprendi muita coisa. E lá, essa instituição se formou pelo seguinte. A dona da instituição, ela tinha uma filha que nasceu. Antes era um abrigo pra crianças, né? Sem pais. Crianças abandonadas. A mãe dela que a fundou. Depois ela, quando casou, teve uma filha com síndrome de Down. E depois teve mais dois filhos normais. Então, ela tinha três filhos. E mudou, mudou, transformou a assistência para os órfãos. Ela transformou em uma escola para crianças especiais. E eu fiz depois curso. Fui aprender com crianças especiais. E daí, é por que que eu tô contando isso? Porque outro dia, eu ouvi, né? Uma pessoa, né? Na internet fazendo uma propaganda, né? Pedindo auxílio. Porque ela teve um filho que tinha problemas. Ela teve um filho que teve problemas por causa do exame do pezinho. Ela detectou e o filho foi ficando mais com problemas. E essas leis que eu tô falando, a lei do mini esforço. Uma das premissas é você ter o quê? A aceitação das situações. E tem situações que você só vai conseguir aceitar. Não digo que somente essas situações. Mas a maioria delas é com a explicação da reencarnação. Eu conheço pessoas que não tinham religião. Que passaram por situações tão difíceis quanto. E tinham aquela aceitação. Mas já é um espírito que já vem com aquela sabedoria. Ele realmente nem precisa saber de tantos detalhes. Tem? Claro que tem. Em outras terras, em filmes, a gente vê isso acontecer. E sem ter uma explicação maior. Mas a maioria das vezes nós precisamos, precisamos sim, saber da reencarnação. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Principalmente na área da aceitação. Que é uma dessas leis, uma dessas premissas pra você praticar a lei do mínimo esforço. A revolta, ela nunca vai ser uma saída. Nunca. Mesmo pra esses casos. E o que que acontece? Essa dona da instituição, depois disso, um dos filhos normais dela, tava brincando na piscina. Caiu dentro da piscina de uma forma que alterou a coluna dele. Ele ficou paraplégico. Ela não foi se revoltar porque já tinha uma instituição com crianças especiais. Porque ela já tinha uma filha com o mongolismo, mas o filho se transformou num psicólogo. Eles transmutaram essa situação, que aparentemente era trágica. Porque o filho era muito danado antes disso. Ele dava a impressão de que seria uma pessoa até meio assim... Ele era muito revoltado e arrediu. E depois disso, eu saí de lá, mas eu soube que ele se transformou num psicólogo da clínica. Isso é bárbaro, gente. É bárbaro. É uma transmutação que esse menino teve. E eu falo isso por causa da lei de aceitação. E eu lembro também de uma outra história que tinha um rapaz que ele teve um problema sério mental. Ele teve um problema sério mental e ele era muito perturbado. Ele não ficou, assim, lesado, mas ele tinha muita perturbação e ele ia sempre lá onde eu trabalhava num local espiritual. Ele ia lá, ia procurar ajuda e ele recebia. E ele voltava várias vezes. Uma vez ele veio e falou pra mim, olha, eu não posso comentar que eu venho aqui, que minha família vai me deserdar por causa da minha religião. Então, eu infelizmente não posso comentar que eu venho aqui. E ele tava me falando isso naturalmente, né? Eu não perguntei nada. E lá não se cobra nada nesses trabalhos que eu pratiquei durante a minha vida, todos os espirituais. Eles nunca que faziam cobrança nenhuma, mas ele resolveu falar, né, desse problema. Daí eu fico pensando, né, é o caso de você não estar sendo leal com você mesmo. É o caso de amar a Deus e amar a mamão que não é possível. Será que se ele optasse por aquilo que ele era, naturalmente, que não era fazer parte daquela região que perturbava ele na casa dele, e procurasse a sabedoria, mesmo sendo deserdado, será que não haveria a abertura pra ele até ganhar muito mais do que ele iria receber de herança? Será que a paz mental dele não seria mais importante? Porque ele nunca mais apareceu lá, mas eu penso, talvez ele tenha ido parar no manicômio, diante do estado que ele chegava lá e depois saía ótimo, maravilhoso. Isso, eu penso que seria esse caso, né? Ele abriu mão da própria força pra ficar com a herança e o ser deserdado da família. Desenvolveu uma insegurança enorme, desenvolveu uma incapacidade de ser leal consigo mesmo, e perdeu, eu digo, acho que uns 50% da força interna dele foi pro ralo, né? E tomara a Deus que ele não tenha ido parar no manicômio, mas parece que era, infelizmente, o resultado daquilo tudo, né? Daí também eu penso, né? Como a sociedade cria hábitos e crenças que às vezes matam as pessoas e os próprios parentes, como nesse caso, né? E quando você vai num lugar e esconde o que você é, ou quando você frequenta, ou quando você mora num lugar, como quando você vive num lugar de origem, que você tem que se esconder, o esforço, o esforço humano que você tem que fazer é enorme, é o dobro do que você tem que fazer, aliás, é um esforço que você não faria se você fosse você mesma. Muitas vezes vale mais a pena, muitas vezes não, vale mais a pena você ser o que você é, se você sabe exatamente o que você é, não que você se transformou, mas que você descobriu o que você é, que aquilo é mesmo a sua essência, e ser, como você sabe, não dá trabalho, não é esforço pra você, porque você simplesmente se livra de um peso, você fica mais leve e se assume.